Será que vai acabar? Hoje não tem hora de ir embora Onde ele não vai ficar? O momento deve estar feliz e achando que não Não tem de nada, acabei de me errar Com certeza ele vai atrás das coisas Tá sem casa, sem um moçã e calção E agora será que eu aguentava sozinho? Se saiu de tudo, se vira por conta de mim O seu primo que não vale mais que eu cheguei Pus as mãos na fome e ele só jurou É seu coração, como faz o meu nome machucar Então se eu não sei agora, vai ficar Um traidor, me faça este favor Iê, infiel Aquela não é você para o motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição Iê, iê, iê Infiel Agora ela vai fazer o meu papel Que uns dias você vai se afirmar Daí você é a ela que vai enganar Você não vai mudar O seu primo não vale mais que eu cheguei Pus as mãos na fome e ele só chorar É seu coração, como faz o meu nome machucar Iê, 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 iê E hoje você vai se afirmar Daí você é a ela que vai enganar Você não vai mudar Daí você é a ela que vai enganar Você não vai mudar Daí você é a ela que vai enganar